Capítulo 5 O que é a fé? Parte 3 Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 Uma versão moderna diz, a fé é o dar substância às coisas que se esperam. Agora, precisamos entender que a nossa fé é dar substância às coisas que esperamos. Se quisermos esperar até que tenhamos algo e não crermos que já temos, ficamos para trás e isso não funciona. É a nossa fé que dá substância às coisas que esperamos ou desejamos. Esta verdade é encontrada através das páginas da Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. No Antigo Testamento temos algumas ilustrações que apresentamos claramente ou que apresentam claramente o mesmo pensamento de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Por exemplo, quando Israel entrou na terra prometida e subiu contra a cidade de Jericó, Deus disse-lhe exatamente o que fazer. Mas para que pudessem desfrutar da vitória que Deus prometera, eles teriam que crer primeiro na palavra de Deus e agir à altura dela. A ação à altura da palavra nada mais era do que a fé em ação. Teriam que marchar ao redor dos muros da cidade uma vez por dia, durante seis dias. E no sétimo dia teriam que fazê-lo por sete vezes. Então, quando soassem os instrumentos musicais, teriam que gritar. Josué, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Quero que entenda que os filhos de Israel gritaram e agiram pela fé, enquanto os muros da cidade ainda estavam de pé. E foi esta fé que deu substância à palavra de Deus. Quando agiram pela fé, a promessa de Deus se tornou uma realidade e então os muros caíram. Josué, capítulo 6, versículo 20. A fé é ativa. Precisamos entender o que é a fé. A fé é agir à altura da palavra de Deus. Contudo, muitas pessoas estão somente esperando receber as respostas de suas orações. Por exemplo, em se tratando de receber a cura ou o batismo com o Espírito Santo, muitas vezes, as pessoas somente esperam por algo com uma fé passiva, ao invés de uma fé ativa. Em se tratando de suas necessidades financeiras, se você está somente esperando algo aparecer, então nada aparecerá, exceto contas a pagar. Encontrei uma pessoa no Colorado, alguns anos atrás. Ele não estava trabalhando. Embora tivesse que sustentar sua esposa e cinco filhos, estava somente confiando em Deus pelo aparecimento de alguma coisa. É evidente que nada apareceu porque não estava tendo fé. Estava naquela igreja há um ano e eles estavam sustentando. Ele estava esperando que algo aparecesse, mas nada apareceria, pois ele precisava pôr sua fé em ação. Deus irá ajudá-lo a saudar suas obrigações financeiras, mas, do ponto de vista natural, você tem que fazer a sua parte. Você não pode simplesmente ficar em casa e esperar algo vir a você. Você deve orar e crer em Deus, para então agir à altura de sua fé, procurando ativamente por um emprego, e então algo acontecerá. O mesmo é válido do ponto de vista espiritual. Muitas pessoas estão simplesmente esperando que alguma coisa lhes aconteça, mas não acontecerá enquanto estiverem esperando passivamente que Deus realize algo a favor delas. Não. Elas devem agir à altura da palavra de Deus. Um exemplo de fé ativa no Novo Testamento. Quero lhe dar um exemplo no Novo Testamento que demonstra o que é a fé. Veja uma passagem das Escrituras em Lucas capítulo 5. Temos em Lucas 5 a história do homem que foi trazido a Jesus pelos seus amigos. Lucas 5, 18 ao 25. Jesus estava numa casa ensinando e eles não podiam entrar por causa da multidão. O homem estava no leito, pois era paralítico. Eles levaram o homem até o telhado e desceram para onde Jesus estava. As Escrituras dizem, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Lucas capítulo 5, versículo 20 e o versículo 24. Alguns perguntariam, o homem foi curado pela fé de quem? A Bíblia diz, vendo-lhes a fé. Está num plural. Isto inclui não só os quatro homens que trouxeram o paralítico, como também o próprio homem paralítico. O homem que estava no leito demonstrou que tinha fé, pois quantas pessoas que estão no leito permitiriam que alguém os levasse para cima de uma casa ou descesse pelo telhado. Também sabemos que aquele homem teve fé, porque quando Jesus lhe disse, levanta-te, ele estava na mesma condição, jazendo no chão. Ao invés de levantar, ele poderia ter dito, O Senhor não notou que eles me carregaram até aqui? Não posso levantar. Terá que me curar primeiro. Mas não, pois quando Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda, o homem paralítico começou a se mover. E quando ele assim o fez, trouxe a cura como resultado. Se ele tivesse se recusado a agir à altura da palavra do Senhor, não teria recebido a sua cura. Mas ele recebeu sua cura exatamente porque agiu à altura da palavra de Jesus. A ação à altura da palavra de Deus traz os resultados. Há uma lição espiritual para nós aqui. Quando agimos à altura da palavra de Deus, isto é fé. E quando a fé está conosco, receberemos as respostas das nossas orações. Se fracassarmos em agir à altura da palavra de Deus, esperando que algo aconteça antes de crermos, não receberemos de Deus o que precisamos. Um amigo meu certa vez me contou a respeito de um culto durante o avivamento pentecostal, no início do século, em que uma evangelista ministrou. Havia nesse culto quatro pessoas em cadeira de rodas. Tudo que a evangelista fez foi chegar a essas pessoas e dizer em voz baixa, levantem e andem em nome de Jesus. E todos, exceto uma mulher, se levantaram e andaram. A última disse, não posso andar. A evangelista lhe respondeu, os outros também não podiam andar, mas agora podem. A mulher que estava na cadeira de rodas disse, eles puderam, mas eu não posso. Não tenho andado durante anos. Não posso andar. A evangelista teve que ir embora deixando-a naquela mesma condição. Quando os outros agiram à altura da palavra que lhe foi dita, ou lhe dito, os resultados seguiam. Quando você age à altura daquilo que a palavra de Deus diz, ou aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, então os resultados se seguem, porque a fé funciona assim. Você não pode receber de Deus sem a fé. Numa das igrejas que pastoreei, havia uma mulher que andava numa cadeira de rodas. Ela tinha artrite e o médico lhe dissera que ficaria paralítica. Ela e seu marido nunca perdiam um culto, quer fosse o culto do meio da semana, ou o culto de domingo, ou a campanha de avivamento. Estavam sempre lá. Quando orava para que aquela mulher fosse curada de qualquer outra enfermidade, ela sempre era curada, mas ela nunca me pedia para orar pela artrite. Aquilo me incomodava, principalmente porque havia muitas pessoas na igreja que foram curadas de doenças graves. Algumas pessoas comentavam a respeito daquela mulher. Talvez não seja a vontade de Deus curá-la, mas eu sabia que era a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que todos sejam curados. Isto não significa que os cristãos não irão para o céu só porque não serão curados. Somente significa que a benção de sua cura lhes é roubada enquanto estão na terra. Certa tarde, um grupo de pessoas da igreja foi orar junto comigo e aquela mulher em sua casa. Enquanto orávamos, via exatamente o que queria que Deus fizesse. Disse a todos, afastem-se dela e fiquem do outro lado da sala bem na sua frente. Estavam numa sala bem grande. Disse, não a toquem, fique longe dela. Então apontei meu dedo e disse, agora irmã, levante-se e ande em nome de Jesus Cristo. Eu e todos que estavam ali naquele dia somos testemunhas que um poder invisível a levantou e ela ficou sentada no ar, bem em cima da cadeira. Ela podia mover seus braços por meio dos quais tocou na cadeira. Quando fez assim, caiu de novo na cadeira. No momento em que ela fez isso, pelo um som do Espírito, disse sem pensar, Irmã, você não tem um pouco de fé? Tem? Você nem mesmo crê que será curado de sua artrite. Crê? Ela respondeu, não irmã Regue, não creio. Morrerei e irei para o túmulo com a artrite. E foi. Você não pode receber de Deus além de sua fé. Você sabe o que aconteceria se ela tivesse cooperado com Deus e com o poder que estava sobre ela? Se tivesse cooperado, teria começado a andar, teria sido curada naquele exato instante. O Espírito Santo concedeu um impulso. Mas é você quem deve responder. Ou o Espírito Santo concede um impulso, mas é você quem deve responder. Muitas pessoas pensam que o poder curador de Deus irá mover-se e obrigá-la, ou obrigá-los a fazer algo. Quer queiram, quer não. Quer cooperem com seu poder ou não. O Espírito Santo não age assim. São os demônios que agem dessa forma. Os demônios usam a força e obrigam as pessoas a fazer o que querem. Já o Espírito Santo incita, concede um impulso. Mas é você quem deve responder. Cabe a você obedecer ou não. Estava dirigindo uma campanha de avivamento no Texas. Certa mulher foi convidada a vir naquela campanha e receber o Espírito Santo. Impus minhas mãos sobre ela, mas ela não respondia. Sabia exatamente o que estava errado com ela, mas às vezes você não pode dizer às pessoas o que está errado com elas, porque não estão prontas para ouvir. Impus de novo minhas mãos nela, e novamente ela não respondeu. Sabia que levaria algum tempo para deixá-la em condições de enxergar o que estava errado com ela. Como estava ficando tarde, passei a direção da reunião para o pastor. Depois da reunião, quando saía pelo estacionamento para voltar à casa pastoral, via aquela mulher sentada em seu carro. Parecia que estava muito desapontada. Pedi ao Senhor que me deixasse ajudá-la, e instantaneamente o Espírito Santo mostrou-me como ajudá-la. Fui ao seu carro e abri minha Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 4, e dei-lhe para ler aquele versículo em voz alta. Ela leu, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, ou em novas línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Diz-lhe, irmã, quem a palavra de Deus disse que falaram em línguas? Ela disse, bem, diz que o Espírito Santo falou. Pedi para que lesse de novo, e assim por diante, até que na quarta vez ela começou a perceber. Então, leu mais devagar, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar, Atos 2, 4. Surpresa, ela disse, ora, eles falaram. Sempre pensei que fosse o Espírito Santo quem falara. O Senhor tinha me mostrado exatamente o que impedia de receber o Espírito Santo. Disse-lhe, vejamos outro trecho para que você perceba que não é um versículo isolado que fala assim, fomos para Atos 10, 44 e 46. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Ou, consigo entender, ela diz, respondi, temos duas testemunhas, vamos à terceira, em Atos 19, 6, e lemos. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ela disse, sim. Se me chamasse para ser uma testemunha no tribunal e o advogado me perguntasse quem fala em línguas, eu teria dito que é o Espírito Santo quem fala, e pensaria que estava dizendo a verdade. Agora, quero fazer-lhe uma pergunta. Quando impuser minhas mãos em você, o Espírito Santo veio sobre você? Ou, pôr as mãos sobre você? O poder de Deus veio sobre você? Certamente, ela respondeu. Quero lhe fazer outra pergunta. Sua língua queria dizer algo que não era inglês? Fiz o possível para ficar longe dela. Não era para você se afastar dela. Ela respondeu que fez o possível para ficar longe dela. Era para você cooperar com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo lhe dá expressão vocal, você deve ter fé para agir e falar de acordo com aquela expressão vocal. Você não deve afastar-se da liderança do Espírito Santo, e sim, render-se a ela. Aquela mulher não tinha compreendido que a fé é cooperar com Deus. Quando ela percebeu que tinha que render-se e cooperar com o Espírito Santo, imediatamente começou a falar em línguas. Há um tempo atrás, conversei com uma pessoa que estava esperando receber o Espírito Santo por 15 anos. Enquanto o visitava, ele disse, Você não pode me dizer mais nada sobre o Espírito Santo. Sei tudo sobre buscar a Deus. Ele sabia tudo sobre esperar, mas há uma grande diferença entre esperar e receber. Haja a altura da palavra de Deus. Um evangelista amigo meu, disse-me que durante uma das suas reuniões numa igreja, uma pessoa veio, apertou suas mãos e disse, com um largo sorriso, como se estivesse orgulhoso de fato. Tenho procurado pelo Espírito Santo por 19 anos. O evangelista disse, Não é bem assim. Jesus disse, Buscai e achareis. Mateus 7, 7 Se você estivesse buscando, já teria achado. Tudo que você tem feito é só rodear o altar. Parece que tudo que as pessoas têm feito é somente rodear o altar. É tempo de deixar de rodear o altar e começar a agir à altura da palavra de Deus. A fé consiste em agir à altura da palavra de Deus. A fé é um ato. É pegar Deus pela sua palavra. A fé é cooperar com Deus. Estava numa igreja onde havia um homem que sofrera queimaduras em suas pernas num acidente, ficando incapaz de andar. Ele somente conseguia arrastar seus pés no chão. Dirigíamos um culto de cura e, por meio de um dom do Espírito Santo, o Senhor disse-me para primeiramente chamar à frente todos aqueles cujos corpos tinham algum problema físico dos quadris para baixo. Aproximadamente 12 pessoas vieram à frente. O homem que sofreram as queimaduras era o primeiro da fila de cura. Fui até aquele homem e disse, Você pode correr? Ele ficou surpreso e respondeu, Oh, meu Deus, não, não posso andar enquanto mais correr. Então disse, Bem, o Senhor me pediu que dissesse para você começar a correr. Aquele homem não pensou por um segundo, simplesmente virou-se e começou a arrastar-se pelo corredor tão rápido quanto podia. Então o Espírito Senhor veio sobre mim e saltei da plataforma, tomou-lhe pela mão e rodeamos o local. Quando chegamos à frente, ele estava andando, não mais se arrastando. E andando normalmente, estava perfeitamente curado. Se não tivesse sido capaz de levá-lo a agir, a cooperar com o Espírito Santo, não poderia tê-lo ajudado. A fé é o agir à altura da palavra de Deus. Para mostrar-lhe quão grande foi este milagre, vejamos o que aconteceu como resultado da cura desse homem. No culto da noite seguinte, havia dois homens idosos, que vieram à frente para serem salvos. Eles se pareciam tanto, que pensei que fossem gêmeos. Descobri mais tarde que eram irmãos. Um tinha 74 anos e o outro tinha 72 anos. Eles moravam ao lado da casa do homem que fora curado na noite anterior. Aqueles irmãos vieram... Aqueles irmãos viram o homem trabalhando no jardim. Pensaram que tinham se arrastado até lá. Mas algum tempo depois, viram-no de pé, ereto, andando normalmente para sua casa. Correram para ver o que tinha acontecido. Ele contou o que o Senhor lhe fizera, concernente à sua cura. Ambos vieram ao culto e foram salvos. E um dos senhores foi cheio do Espírito Santo. O poder milagroso de Deus convenceu-os da realidade de Jesus como salvador e curador. Além daquele homem, havia outras 11 pessoas na fila para a cura. Uma a uma, enquanto corriam, eram curadas. Quando chegou a vez da última mulher, disse... Irmã, está pronto para correr? Oi, irmão Rega, eu não posso. Eu não posso. Disse... O restante das pessoas também não podiam correr, mas eles o fizeram. Sim, mas eu não posso. Após ter virado e se arrastado até o corredor, disse-lhe... Volte aqui, irmã. E ela voltou. Continuei... Você não quer fazê-lo, não é? Você ficou ressentido com as instruções do Senhor e tudo o seu interior levantou-se contra o que ele disse, não foi? Ela respondeu sim. Então vá sentar-se, não posso ajudá-la. Deus não pode ajudar as pessoas que não cooperam com Ele. Quero que perceba que a fé consiste em dar substância às coisas que se esperam. A fé trará à existência aquilo que esperamos. Se você crer, irá agir. Alguns anos atrás, numa visão, Jesus me deu a melhor definição de fé. Ele me falou a respeito de uma situação particular em que tivessem crido em sua palavra, teriam agido à altura daquilo que ele me dissera para fazer. Assim, a melhor definição de fé é esta. Se você crer, irá agir. Isto também de respeito à palavra de Deus. Se cremos na palavra de Deus, então agimos à altura de sua veracidade. A fé consiste em dar substância às coisas que se esperam. Pelo fato de não estar agindo à altura daquilo que Jesus me dissera por meio do Espírito Santo durante a primeira fase do meu ministério, não obtive nenhuma substância neste período. Mas na segunda fase do meu ministério, agi à altura do que Jesus me dissera e minha fé trouxe substância para o mesmo. Haja a altura de sua fé para ser curado. As pessoas querem ser curadas em seus corpos, e posso dizer-lhe exatamente como obtê-lo. Encontramos a resposta de como as pessoas podem ser curadas em Atos capítulo 14. Atos 14, 8 ao 10 diz em Listra, Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, Paulo percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado. A verdade é que todo crente tem fé para ser curado. Alguém diria, se as pessoas tivessem fé, seriam curadas. Está errado, pois não encontramos em nenhum lugar na Bíblia a afirmação, se você tiver fé, será curado. Mas a partir do momento que você passa a agir, à altura da fé que tem, sua fé entrará em operação, e você será curado. Sim, o diabo tentará lhe resistir em todos os sentidos, mas se você mantiver a sua ação pela fé, será curado. Haja a altura de sua fé para receber o Espírito Santo. O mesmo princípio é válido em relação ao recebimento do batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, depois do dia de Pentecoste, as pessoas perguntavam, Você recebeu o Espírito Santo? Atos 19, 2. Eles não perguntavam, Deus lhe deu o Espírito Santo? Deus não lhe dará o Espírito Santo, pois o Espírito Santo já foi dado, concedido e enviado. Tudo o que temos que fazer é recebê-lo. Receber é algo que devemos fazer. Se você não levar as pessoas a receberem e agirem à altura da palavra de Deus, não há nenhum outro modo em que você e eu, ou até mesmo Deus, possa ajudá-las. Alguns diriam, desejaria que receber o Espírito Santo fosse mais fácil e simplesmente do que a maneira que você explicou. E é. Se não fosse, sou mentiroso. E também Jesus, é também. A Bíblia. E também a Bíblia. Porque Jesus diz que o Espírito Santo é um dom, uma dádiva, um presente. Lucas 11, 13. E Tiago 1, 17. A Bíblia diz, tendo recebido do Pai a promessa, que é o dom do Espírito Santo. Atos 2, 33. É difícil receber um dom? Suponha que alguém peça a minha Bíblia e eu digo, aqui está. E quando estendo minhas mãos para lhe dar a Bíblia, ele se ajoelha e começa a bater no chão e chorar e implorar. Oh, por favor, irmão Rega, por favor, tenha a Bíblia para mim. As pessoas pensariam que ele estaria louco. Elas perguntariam por que ele simplesmente não estendia a sua mão e pegava a Bíblia. Minha irmã e minha irmã, as coisas espirituais são tão reais quanto as materiais. Deus lhe oferece um dom, o Espírito Santo. Você não precisa prostrar-se, começar a bater no chão e orar. Oh, querido Senhor, você sabe que quer o Espírito Santo. Não funciona assim, pois nesse caso trata-se de uma combinação de obras e incredulidade. Deus disse, aqui está o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você pode receber este dom agora. Você não precisa esperar. Você não está pronto para receber o Espírito Santo agora. Aliás, você está pronto para receber o Espírito Santo agora. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Você ouviu a palavra. A fé consiste em agir à altura da palavra que se ouviu. É você quem deve agir à altura da palavra. Então fique pronto e haja agora. E aí E aí E aí